MÚSICA Na porta encontrei um ex-cunhado Que entre prosas e notícias me assuntou num cochichado Não entendo este mundo, eu nunca pedi fiado E dizem que lá no fundo eu devo pra todo lado E dizem que lá no fundo eu devo pra todo lado Abre a gaita seu gaiteiro, me despacha um valerão Que é preciso limpar banco pra ajeitar a situação Que é preciso limpar banco pra ajeitar a situação O porteiro do fandango rogia como um leão Anunciando para o povo a nova resolução Devido a dificuldades da vintenária direção Foi imposto para todos uma tal consumação Como a crise anda osca só entrei porque purei Pelas vias indiretas foi o jeito que eu achei Mas no peso da consciência repensei e fui pra rua Me juntei com a maioria, mas o baile continua Me juntei com a maioria, mas o baile continua Abre a gaita seu gaiteiro, me despacha um valerão Que é preciso limpar banco pra ajeitar a situação Que é preciso limpar banco pra ajeitar a situação Fui num baile no planalto que anunciaram ser do bom Anarquia se fazia desde a porta até o balcão Fui de bota cano alto que a cobra não é mansa Nestes bailes do planalto quem não toca sempre dança Como a crise anda osca só entrei porque purei Pelas vias indiretas foi o jeito que eu achei Mas no peso da consciência repensei e fui pra rua Me juntei com a maioria, mas o baile continua Me juntei com a maioria, mas o baile continua Abre a gaita seu gaiteiro, me despacha um valerão Que é preciso limpar banco pra ajeitar a situação Que é preciso limpar banco pra ajeitar a situação Abre a gaita seu gaiteiro, me despacha um valerão